José de Telhado foi um português, nasceu em uma das províncias, e qual era a função desse? Era um soldado, um sargento, partia com a marinha da guerra. O que ele fazia naquela altura? Ele roubava dos brancos, do rico, indo oferecendo os pobres. Para outra questão, entregou-se o soldado na política, e ele foi preso lá mesmo para a Europa. É enviado cá em Angola a cumprir a pena. Passou para Malanches, veio para Mucari, aqui onde se chama o posto de justiça, primeiro administração. O chefe do posto, naquela altura, era chamado Sosa de Tobia Chato. Era esse o chefe do posto aqui no posto de justiça. Então, ao longo do tempo que ele viveu aqui, cooperou com as sobras e mais resto. Foi assim que aconteceu. Eu estou, isso já é uma história que eu estou a dizer, já apanhado. Porque devia ser o próprio Soba que andou aqui, mas um bocadinho que eu sei que José de Telhado foi um português, a capitana, um sergente da Marinha da Guerra. Foi assim que aconteceu. Viveu aqui há não sei quantos anos, e logo faleceu aqui onde se encontra a campa do José de Telhado. Em poucas palavras dizia-se, José de Telhado é um português. Foi militar com a graduação de sargento. Trabalhou muito tempo no exército português. Ele, como gostava, ou tem o princípio da revolução, de ajudar os necessitados, em particular os angolanos, quando foi atuado no desvio dos fundos, que não era da sua competência, foi castigado numa pena da prisão, enviando-lhe numa das províncias de África naquela altura, porque mesmo Angola foi chamada província de Angola, enviando-lhe em Angola como preso, posto cá no continente africano, que é a província de Angola, diretamente na província de Malanjo. Viveu algum tempo na cidade de Malanjo como preso. O posto, ultimamente, foi enviado no município, aquele termo era município, no posto administrativo de Mucari Queixissa, posto cá, viveu ao lado do chefe do posto que cá viveu, no primeiro chefe do posto. Angola não deixou de ser revolucionário, mas tinha mesmo interesse de ajudar os angolanos. Na altura, nós como angolanos, ninguém era chamado como angolano, todos nós éramos cidadãos portugueses. E tornámos-nos independente no ano de 1975, quando Angola tomou a sua independência, todos nós tornámos-nos angolanos. Hoje, recordamos vir visitar esse campo do Zé do Telhado, porque é uma campo que ficou na história do povo angolano em particular, o povo de Ana Mucari, e viemos aqui recordar a obra e o trabalho do Zé do Telhado que ele deixou no município de Mucari, Caculama. Obrigado. Caculama 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 Obrigado.